Olá pessoal, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou médico psiquiatra, membro do BIP e hoje a gente vai falar sobre farmacogenética. Na prática, como interpretar um exame de farmacogenética? Então, primeira coisa, todos os genes abordados aqui nessa aula vão ter aulas específicas e muito mais completas para vocês, membros, revisarem depois. Hoje eu vou falar na prática, chegou um exame desse na sua mão, o que você faz para interpretar e como você vai conduzir o seu caso a partir desse exame? Em primeiro momento, como se escolhe um laboratório de farmacogenética? Em primeiro momento você vai pensar o que eu preciso, o que eu espero, o que eu desejo obter de um resultado desses. Você vai precisar pensar no que você espera daquele resultado. Você precisa ver se você quer exames de metabolização, de resposta à toxicidade ou às três frentes. Por quê? Um exame de metabolização vai avaliar as famílias da CIP450, a CYP, que pode ser 2D6, 2C9, 2C19, 3A4, 3A5, 2B8, 2B6. Ou seja, você pode avaliar vários genes, incluindo 1A2 também, que você vai poder predizer se o nível cérico daquela medicação que você pensa em utilizar vai provavelmente estar maior ou menor através da metabolização. Só que isso não é 100% de certeza. Por quê? Eu posso eventualmente estar usando uma medicação que seja um inibidor da atividade 2D6. Ou seja, o gene do paciente, o genótipo daquele paciente é um metabolizador ultra rápido. Porém, você está usando uma medicação que vai deixar ele mais lento. Então, na prática clínica, o fenótipo que vai se apresentar não necessariamente é aquele que está descrito no papel no seu exame. Então, todos esses detalhes vão ser englobados aqui agora, numa aula geral. Em alguns genes eu vou me ater um pouco mais, mas todos esses vão estar descritos detalhados em aulas aqui do BIP. Então, vamos lá. Você pegou esse exame que vocês estão vendo aqui no fundo para avaliar. Você tem um paciente com um quadro grave, que a gente não vai entrar em detalhes qual é, e eu simplesmente estou avaliando que tipo de medicação talvez seria a pior ou quais teriam menos chance de falhar. A gente fala o seguinte, exames de genotipagem ajudam a gente a errar muito menos e não necessariamente acertar muito mais. Então, é uma visão um pouco diferente. Os genes que a gente avalia ainda tem níveis de evidência que estão crescendo ao longo do tempo. E o FarmGKB é um portal que você, membro do BIP, deveria acessar para começar a conhecer o nível de evidência de cada um desses genes. O que não tem validação científica? Os laudos. Ou seja, laudos de farmacogenética, de genotipagem, são feitos por empresas que querem ajudar os consumidores, aquelas pessoas que adquiriram seus produtos, a como interpretar aquele exame. O que isso quer dizer? Que não necessariamente aquele laudo é respaldado pela literatura. Por quê? Eventualmente, eu pego o ecitalopran. Eu tenho genes de resposta de toxicidade e de metabolização ligados ao ecitalopran. Por exemplo, a metabolização dele é principalmente feita por 2C19. E ele também tem genes de respostas, como o SLC6A4, que é o transportador de serotonina. Ele tem genes como o FKBP5, como o ABCB1, todos ligados ao ecitalopran. Cada um desses genes tem um nível de evidência de quanto eu posso trazer aquele gene para a minha prática clínica. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu coloquei ecitalopran na minha tabela e o SLC6 tem um erro, erro. O FKBP5 tem um erro, mas a metabolização do 2C19 não tem nenhum erro identificado. O que que isso quer dizer? Que eu vou ter que identificar aonde na minha lista o ecitalopran vai estar colocado. Ele vai estar com uma boa resposta ou uma resposta ruim? E isso não tem dados ainda. Eu não sei quem é mais importante do que quem. É o SLC6? É o FKBP5? É o 2C19? Então, por isso que eu convido vocês a estudarem e entenderem as páginas por trás dos laudos. Como aquele laudo foi feito? A primeira página normalmente vai dizer de qualquer um dos laboratórios que fazem esse tipo de exame que é disponível para um clínico, né? Para um médico solicitar para o seu paciente. Agora, eu quero que vocês tenham uma visão além disso. Que as outras páginas que a gente vai explicar aqui, elas sejam utilizadas de maneira correta para que você possa tirar o melhor daquele exame. Então, vamos lá. Você pegou esse exame que está aqui atrás. Vocês estão vendo aqui três colunas nessa tabela. A coluna azul, a coluna amarela e a coluna laranja. O que essas colunas querem dizer? Se são medicações que têm genes identificados de resposta e toxicidade. Olhando para essa tabela, eu olhei. Eu tenho um paciente, por exemplo, com depressão. Eu olho, vejo esse ecitalopran marcado na coluna azul, verdinho. Eu vou falar, eu vou usar essa medicação de pronto. Não é bem assim. E eu tenho detalhes que eu queria compartilhar com vocês para tentar tirar o máximo dessa informação. Os laboratórios, em geral, eles vão colocar legendas e quanto mais completo o exame, mais legendas aquele laboratório vai ter para explicar o porquê a determinada medicação está naquela coluna. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí o ecitalopran. O ecitalopran está nessa coluna azul e ele tem a legenda 1. O que essa legenda 1 quer dizer? Essa coluna 1 quer dizer que ele tem um genótipo associado a uma melhor resposta. Pronto, é isso? Cabei? Dei essa medicação e o paciente vai melhorar? Não, não é bem assim. Então, eu queria que vocês acompanhassem um pouquinho como essas legendas chegam ao resultado e eu queria falar mais um detalhe. Por que os laudos são assim? Os laudos, eles contam com as informações oficiais dos estudos, por exemplo, publicados no FarmGKB e o nível de evidência. O que eu quero dizer com isso? Se vários inibidores seletivos de captação de serotonina foram testados, por exemplo, ecitalopran, citalopran, fluoxetina, paroxetina, etc. E deram errado com determinado tratamento, com determinado gene. Mas, por exemplo, a fluvoxamina, por algum motivo, não foi testada naquele estudo. Apesar dela ser da mesma classe dos inibidores seletivos de captação de serotonina e atuar no mesmo transportador de serotonina, como ela não estava incluída naquele estudo, não necessariamente ela vai vir com aquela legenda. Ou seja, muitas vezes isso vai beneficiar aquela medicação que não necessariamente corresponde à prática clínica. Qual seria o ideal? O ideal seria que a gente tivesse uma segunda página com um laudo que falasse o seguinte, olha, inibidores seletivos de captação de serotonina, na média, falharam com esse gene. Então, eu automaticamente diminuiria a chance de testar um novo inibidor seletivo para aquele determinado paciente. Isso vocês não vão encontrar nos laudos. Por quê? Porque eles põem aquilo que é oficial. Então, com o resultado em mão, vocês, com a prática clínica e o conhecimento dos genes, vão poder ir muito além. O que é um bom exame? Um bom exame é que ele avalia vários genes com nível de evidência alto. Não adianta avaliar 200 genes, eles existem de fato. Mas o nível de evidência da maioria seria 3 ou 4. 4 seria um nível de evidência que eu não posso ainda trazer para a minha prática clínica. Os níveis de evidência se distinguem em 1A, 1B, 2A, 2B, 3 e 4. O nível 3 já começa a ter uma relevância clínica. Mas quem é realmente importante é 2A, 2B, 1A e 1B. Quanto menor o número, ou seja, 1A e 1B, seria que aquele gene tem já tantos estudos que aquele resultado realmente tem uma relevância clínica importante. Então, vamos ver quais, por exemplo, nesse laboratório em avaliação, que não está com a marca aqui no exame, quais os genes foram avaliados e quais as legendas foram colocadas. Então, vamos lá. Vamos começar com um gene de metabolização chamado 2D6, da família CYP450. Fiquem tranquilos que depois vai ter uma aula da Carol Prado especificamente sobre esse gene de metabolização. Como é que vocês devem imaginar os genes da CYP450? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma banheira e aquela banheira tem um ralo. Vamos imaginar que o ralo seja de 2 centímetros. Então, eu imagino que a banheira seria a corrente sanguínea. E eu coloquei paroxetina, que é metabolizada, 80% dela, pela enzima 2D6. Coloquei a paroxetina e o ralo é de 2 centímetros e ela vai escoar naquela velocidade padrão comum das outras pessoas. Então, quando eu dou paroxetina na dose de 20 miligramas, eu posso predizer que aquele paciente vai ter uma absorção semelhante ao que eu vou encontrar nas outras pessoas. Porém, aquele ralo poderia ser maior, ter 3 ou 4 centímetros. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma menor absorção no organismo porque eu vou ter uma maior excreção. O ralo é maior, o ralo metaboliza mais rápido e tira a paroxetina daquele organismo. O contrário seria também válido. Eu tenho ralo menor, eu tenho uma metabolização que eu vou absorver mais paroxetina porque ela não vai ser excretada por aquele ralo. Então, assim a gente combina. Vamos imaginar o seguinte, o ideal seriam dois alelos de metabolização normal dentro da CYP2D6, o gene da 2D6. Se eu vejo num relatório que o metabolizador é ultra rápido, o que isso quer dizer? Que ele tem mais cópias de 2D6 ativas e funcionantes. O que isso quer dizer na prática? Que eu estou aumentando o tamanho daquele ralo e as medicações que eu colocar provavelmente vão ser metabolizadas rapidamente. E aquele paciente não vai ter nem efeito colateral, igual as outras pessoas, e vai ter menos efeitos adversos e menos efeito terapêutico também. Então, eu coloquei paroxetina 40, 60, 80 miligramas e a metabolização vai ser tão rápida que provavelmente eu não vou conseguir tratar adequadamente aquele paciente com aquela dose. Eu vou precisar de megadoses da medicação. O problema é que passa a ser imprevisível a resposta. Então, eu vou ter uma dificuldade. Agora, imaginamos também o contrário. Que eu tenho um ralo, que seria o ideal de 2, eu tenho um ralo de meio centímetro, que seria o intermediário, o famoso meia boca, meio lento. O que acontece? Eu dou 20 miligramas, 20 miligramas de paroxetina para esse sujeito e ele vai ter uma absorção maior do que eu espero daquela paroxetina. Então, ele vai começar a fazer um nível sérico maior daquela substância e com isso eu vou ter mais efeito adverso, mais náusea, mais enjoo, mais sintomas gastrointestinais, mais diminuição de libido, mais retardo no orgasmo, porque ele está com nível sérico aumentado se a CIP for a única diferença entre esse sujeito e um outro. Claro que eu tenho outras variáveis que entram dentro da farmacocinética, que é o que o corpo faz com a droga. Então, o metabolizador intermediário, eu vou ter que ter um cuidado ao prescrever a medicação, porque ele vai ter mais efeitos adversos, mas a medicação ainda funciona. Então, vamos dizer como se ele estivesse economizando na compra daquele remédio, porque ele vai precisar de doses menores para atingir níveis séricos maiores. Muito bem, e eu tenho o mais azarado, que seria o metabolizador pobre. O que é o metabolizador pobre? É aquele que tem 0 centímetro ali no seu ralo. O que isso quer dizer na prática? Que os alelos são de não funcionais, ou seja, ele não consegue tirar aquela paroxetina do organismo. E ele vai depender de outras coisas, como o decaimento de meia-vida, como metabolização por outras CIPs, como 3 a 4, 3 a 5, e tudo isso vai dificultar com que ele consiga tirar aquele remédio, aquela medicação do seu organismo. Isso quer dizer, na prática, uma intolerância muito grande à medicação por efeitos colaterais e risco de intoxicação. Imagina só, eu dei 41mg de paroxetina para esse sujeito, e ele está fazendo um nível sérico muito maior do que eu esperaria para aquele paciente. Então, isso é uma importância grande quando eu olho para medicações que são metabolizadas por 2D6. E a gente tem mais uma especificidade. Existem medicações que são pró-drogas, ou seja, que dependem de uma enzima para se transformar no metabólito ativo e funcionante. Vamos falar em relação a 2D6. A venlafaxina, ela se transforma em outros metabólitos, e um dos mais importantes seria a ODV venlafaxina, que a gente chama de desvenlafaxina, que é o que tem o fator terapêutico mais importante dentro dos metabólitos da venlafaxina. Então, a venlafaxina é absorvida, passa por 2D6, e é transformada pela 2D6 em ODV desvenlafaxina, e essa tem a sua ação terapêutica. Agora, é o contrário. Se eu tiver um metabolizador pobre, ou seja, que ele não tenha o ralo, não é que eu vou absorver muita venlafaxina. De fato, eu vou. Eu vou ficar com muita venlafaxina no organismo, mas eu não vou ter aquela transformação em ODV venlafaxina, em desvenla. Ou seja, eu vou ter o pior dos mundos. Muita venla, que poderia dar alguns efeitos cardiovasculares, como aumento de PA, aumento da frequência cardíaca, e pouca desvenlafaxina, um menor efeito terapêutico. Existem alguns estudos, que vocês vão encontrar no livro, que mostram que pacientes que eram pobres metabolizadores de 2D6 tinham resultados muito pobres na remissão dos seus quadros com uso de venlafaxina. Agora, vamos imaginar o contrário, que eu tenha um metabolizador mais rápido, eu vou ter uma transformação mais rápida dentro daquele organismo. Então, para venlafaxina, que é uma droga que se transforma em outra, a 2D6 age ao contrário do que a gente espera. Por quê? Por exemplo, peguei a paroxetina que eu citei para vocês, que 80% é metabolizado por 2D6. Ao dar paroxetina e aquela pessoa ter um ralo menor, ou seja, é um metabolizador intermediário, que é meio lento ou pobre, ele vai fazer um nível sérico maior da paroxetina. Então, ele tem chance de ter uma resposta terapêutica, porque a droga já é aquela que você deu na cápsula. Quando você dá uma pró-droga, você precisa transformá-la. Isso vale também para o tamoxifeno, que é uma medicação, uma parte da quimioterapia hormonal no câncer de mama, que para quem tem receptor de progesterona e estrógeno positivo, vai usar durante 10 anos, segundo os últimos guidelines de ginecologia e oncologia. Ou seja, aquele paciente vai tomar tamoxifeno, que precisa ser metabolizado em doxifeno pela 2D6, e se ele tiver uma metabolização pobre, ele não vai ter uma transformação adequada de tamoxifeno em endoxifeno, e ele vai ter um menor resultado terapêutico com aquela medicação. Então, é importante a gente avaliar isso nesses casos. E uma outra situação, eu tenho tamoxifeno, e aí eu vou dar paroxetina para esse paciente. Paroxetina, além de ser substrato, ou seja, metabolizada por 2D6, ela é também um inibidor potente, moderada potente, da enzima 2D6. Ou seja, ela inibe o funcionamento, ela diminui o tamanho do ralo. Então, olha só, eu dei tamoxifeno, que precisa passar por 2D6 para virar endoxifeno, e dei paroxetina junto. O que vai acontecer? Eu vou atrapalhar a transformação disso nisso. E eu vou perder o efeito terapêutico do tamoxifeno. Ou seja, seria uma iatrogenia prescrever medicações que sejam inibidores de 2D6. E são várias que são inibidores de 2D6. A brupropiona, a duloxetina, a fluvoxamina, a paroxetina, a fluoxetina. Ou seja, essas medicações não combinam com o tamoxifeno, porque vão prejudicar a transformação do tamoxi em endoxi. E isso vai fazer com que aquela paciente oncológica não esteja protegida no seu tratamento. Então, muito cuidado ao utilizar essas medicações. E a gente acaba preferindo, muitas vezes, medicações mais limpas em relação à inibição. Por exemplo, o Estalopran é uma das medicações bastante usadas aí nessa situação. Pegamos outra droga, a codeína. A codeína é uma medicação opióide que vai se transformar em morfina, certo? E essas medicações, os opióides, opiáceos, que por algum motivo dependem da transformação de 2D6 em pró-droga para droga, eles vão ser prejudicados nessa transformação. Por quê? Tomei codeína. Tem uma metabolização pobre de 2D6. Então, aquela codeína não vai se transformar em morfina. Meu nível cérico de morfina vai ser baixo e eu não vou ter uma melhora importante daquela dor. O paciente vai tomar o remédio e não vai sentir um alívio, porque a pró-droga não foi transformada no metabólico ativo. E o contrário. Existem dois relatos na literatura de morte com codeína por intoxicação, depressão respiratória. E quando foi encontrado nesses pacientes que foram relatados, eles eram metabolizadores ultra rápidos de 2D6. O que quer dizer isso? Eles tomavam codeína e essa se transformava muito rapidamente num nível cérico maior do que esperado de morfina. para uma dose que era terapêutica de codeína. Então, a gente tem esse risco de acontecer também. Por isso, conhecer genótipos e fenótipos dos pacientes podem ajudar a gente a diminuir hiatrogenias e erros ao tentar e pensar em prescrições futuras. Quais são as medicações que são metabolizadas por 2D6 dentro do SNC? De antidepressivos, a gente tem a amitriptilina, o citalopran em uma parte, a clomipramina, a desipramina, a doxepina, a duloxetina, a fluoxetina, a fluoxetina, a fluoxamina, a emipramina, uma parte da mirtazapina, a nortriptilina, a paroxetina, que como eu falei para vocês, 80% dela é metabolizado por 2D6, a protriptilina, a própria trazodona, a trimipramina, a venlafaxina e a vortioxetina, que é uma das medicações mais novas. Dentro dos antipsicóticos, o aripiprazol, além de 3 a 4, também participa de 2D6. A clozapina, o aloperidol, a risperidona, o zuclopentixol, são medicações que também sofrem essa metabolização. De analgésicos, a gente tem a codeína, a hidrocodona, a morfina, a oxcodona e o tramadol. Então, são medicações importantes que sofrem metabolização por 2D6. Claro que não exclusivamente. Muitas vezes, vocês vão ver, a vortioxetina sofre metabolização por outras 4 CIPs. Só que essa é uma das mais importantes. Se ele já tem uma metabolização mais rápida, eu imagino que ele vai usar uma dose maior de vortioxetina para atingir um resultado terapêutico interessante. Então, vamos dar uma resumida aí no 2D6. É uma enzima responsável por um metabolismo de pelo menos 25% dos fármacos utilizados clinicamente. É um genótipo que é associado à ocorrência de efeitos adversos e à ausência de resposta em pacientes que foram tratados com antidepressivos. A CYP tem um gene altamente polimórfico. Já foram identificados mais de 160 alelos e subalelos. A maioria das variações que afetam a função enzimática estão associadas a variações no nucleotídeo único, que são as chamadas SNPs. Ou, também tem inserções e também tem as deleções. Ou o número de cópias. Deleções, duplicações e multiplicações. E a velocidade de metabolismo tem muito a ver também com o número de cópias da CYP2D6 ou pelo funcionamento dos alelos. Múltiplas cópias querem dizer que vai ter uma falta de eficácia na atividade da enzima, uma metabolização rápida daquele fármaco, que vai ser chamado de metabolizador ultra-rápido. E eu tenho um sistema de score, que vai ser o seguinte. 1, 2 é funcional, 0,5 tem uma redução de função e 0 é não funcional. Nas duplicações, eu tenho uma atividade do alelo multiplicada pelo número de duplicações presentes. Já foram encontradas até 13 cópias dessas multiplicações. E aí eu teria os metabolizadores extensivos, que seria o score 2, e os metabolizadores com score maior que 2, que seriam metabolizadores ultra-rápidos. A variação da atividade metabólica desse CYP é uma das mais importantes responsáveis pela resposta individual. E o que vocês têm que lembrar? Que um metabolizador ultra-rápido, ou normal, extensivo, ou intermediário, ou lento, que está no exame, não necessariamente está sendo na vida real, porque ele pode estar usando alguma medicação que esteja atrapalhando isso. Ou um inibidor. E indutores existem? Não. Uma curiosidade, não existe nenhum indutor de atividade 2D6, como vocês vão ver indutores de 3 a 4, como a carbamazepina, de 2C19, etc. Finalmente, Luiz, para de enrolar e fala. O que esse paciente eu tenho que fazer com ele? 2D6, pobre. Score de atividade, zero. O que esse paciente merece? Ele merece qualquer medicação que não passe por 2D6. Ou seja, ele não vai usar paroxetina, não vai usar doloxetina, fluvoxamina, vem lafaxina. Por quê? Porque senão não vai funcionar. Então fica a dica. Esse paciente, se eu só tivesse esse gene, o que eu faria? Evitaria todas as medicações que tem como principal enzima responsável pela metabolização 2D6.